Os países da América Latina também se reuniram para receberem uma oração para a restauração dos relacionamentos entre essas nações. Os gideões jovens também se apresentaram no segundo dia de congresso. Para mim é uma alegria ver os meninos assim ministrando e eu só tenho cinco minutos, viu? E nesse calor, né? Porque Deus tem levantado, restaurado uma geração de jovens e de líderes que creem que o jovem pode viver em santidade. Durante muitos anos, eu fui criado na igreja desde o novinho, os jovens e os líderes cansaram de mexer com os jovens e os jovens cansaram de tentar envolver com a igreja porque um não entendia o outro. Porque o jovem é um potencial que não pode ficar parado. E aí, se ele não tem lugar aqui, ele vai para o mundo. Aqui é o altar do senhor, lá é um palco. Aqui é lugar de ovelha, lá é lugar de artista, de palhaço, não é verdade? Então, querido, Deus nos deu essa estratégia. A gente ainda estava na África do Sul e um grupo de gideões jovens, algum desses aqui, estiveram lá visitando a gente. E dali começou, então, a surgir no coração essa visão de levantar um exército de jovens no Brasil e no mundo que creem que o jovem pode viver em santidade, no namoro, no noivado, na faculdade. Que o jovem, nem porque ele fez 24, 25, 26, 27 anos, que ele não pode continuar envolvido com as coisas de Deus. Muitos desses meninos já formaram na faculdade, estão fazendo pós-graduação. E continuam dançando, adorando. Porque eu não creio que ninguém consegue viver em santidade fora da vontade de Deus. Durante a programação do Congresso, a pastora Suzy ministrou um curso de reciclagem para os conselheiros dos gideões mirins e ela conta como foi essa experiência. Então, nós entregamos mais ou menos uns 20 a 30 certificados de conselheiros e várias igrejas foram ungidas, se comprometendo a começar esse trabalho, essa rede de interseção entre as crianças. Deus tem feito, meus irmãos, uma coisa muito maravilhosa entre as crianças do Brasil e do mundo. Tivemos a oportunidade de ver o relatório, de ouvir o relatório de Moçambique, de ouvir o relatório do Chile, de ouvir o relatório do que Deus está fazendo em outros lugares, em outras cidades. E isso tem sido maravilhoso. Crianças que têm levado as suas famílias a se renderem aos pés do Senhor. Crianças que têm orado e milagres têm acontecido. Porque quando a criança ora, Salmo 8 diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Vamos ouvir então o que Deus está fazendo em Genebra. Vamos ver como foi levantada a torre de adoração pelos atributos de Deus ali em Genebra, na Suíça. Eu creio que a adoração é a chave para o avivamento na Suíça. A chave é a adoração. É a chave para o avivamento é a chave para o avivamento numa cidade como Genebra. É o poder da oração e o poder da adoração. Quando há uma cidade assim dura que Genebra, nós precisamos da puissance da adoração. Quando nós temos uma cidade que é tão dura assim como Genebra, nós precisamos do poder da oração. e quando eu estava de joelhos na presença de Deus buscando a face de Deus, Deus me falou e me disse que a adoração e a prião serão a clé do avivamento para a sua cidade. E agora é o tempo que Deus levanta um exército. Um exército de intercessores e um exército de adoradores. Porque o Senhor Eterno diz que quando vocês oram, quando vocês adoram, louvam, eu abro os céus. Amém? Aleluia! Amém! E o Senhor tem esse desejo de abrir os céus sobre as nossas nações. E Ele vai fazê-lo. Porque as promessas de Deus são sim e amém para todo aquele que crê. Não te disse que se você crê, você verá a glória de Deus. Amém! E quando nós estamos na presença de Deus, nós abrimos os céus para as bênçãos dos céus. Aleluia! Eu amo a adoração, eu amo a presença de Deus. Aleluia! Nós tivemos esse encontro com a Helena e a equipe dos judeões. e nós havíamos já compreendido, nós havíamos já começado essa obra de intercessão. E a gente já havia compreendido e até começado essa obra de intercessão. eu já tinha reunido todos os pastores da cidade de Genebra. Nós subimos a uma montanha para orar pela cidade de Genebra. e nós tocamos o chão sobre a cidade. Nós proclamos a senhora de Jesus Cristo sobre a nossa cidade. com todos os pastores juntos. E nós vimos coisas extraordinárias se passarem. Mas, como vocês sabem, no ministério, algumas vezes nós ficamos desencorajados. Talvez, não vocês, mas eu sim. E Deus enviou como anjo no meio de nós como encorajamento. E esse anjo foi a Helena que veio nos falar de 24 horas de oração. E, então, dessa visão de adorar 24 horas baseada nos atributos de Deus. E veio realmente ao bom momento para nos recolocar, nos realinhar na intercessão, na oração. E quando eu vejo tudo o que acontece aqui, eu vou revenir com as valises plenas de acção para a oração. Amém! E quando eu vejo e vivo tudo o que está se passando aqui, eu vou voltar ao meu país com a minha mala cheia de bênção. Aleluia! O pastor Esdras, do Haiti, conta um pouco como o ministério hoje deões tem contribuído para reconstruir a nação do Haiti. E ele me falou que eu tenho que levantar uma nova geração de gente. E ele me falou que eu tenho que levantar uma nova geração para este tempo. E essa nova geração vai ser constituída com os filhos que estão crescendo agora. E essa nova geração vai ser constituída com as crianças que estão crescendo agora. Por isso, ele me mandou a receber 12 jovens para dar-lhe instruções. Por isso, ele me pediu para receber 12 jovens para receber estas instruções. E esses 12 jovens estão lá morando na minha casa. Mas uns filhos que perdieron a seus pais no terremoto. E agora estamos trabalhando para levantar uma nova geração. Já temos 150 filhos recebendo formação para Radeon Kids. Já temos 150 crianças recebendo formações para os Radeon Kids. Aleluia! Tengo para concluir que, para dizer-lhe, para concluir que Haiti é um país onde a bruxaria está dirigindo tudo. Eu quero te dizer uma coisa para concluir isso que o Haiti é um país que é dirigido pela bruxaria. Hace 200 anos que fomos liberados da escravidão da França. Mas, por outro lado, entramos numa escravidão espiritual. Agora, hace 18 anos que as forças das Nações Unidas ocuparam o Haiti. Agora faz uns 18 anos que as forças das Nações Unidas ocuparam o Haiti. Traeram almas, dinheiro, poderes e tudo. Traeram armas, poder, dinheiro, trouxeram tudo. Sin embargo, a situação do país se tornou pior da situação. a situação do país acabou ficando pior. Sin embargo, hemos descobrido que o problema do meu país não é a falta de dinheiro. Não é a falta de poder. Não é a falta de poder. Não é a falta de alma. não é a falta de armas. Sino a falta do Espírito Santo. É a falta do Espírito Santo de Deus. Por isso, a única solução à crise do meu país passa por um avivamento espiritual. ela tem que passar por um avivamento espiritual. E eu creio que o projeto dos Gideões 24 horas é a resposta à minha oração. Chegando a Haiti, me comprometo a dar dez seminários em dez províncias diferentes. Chegando no Haiti, eu me comprometo a dar dez seminários em dez províncias diferentes. E eu estou pedindo ao Senhor sete mil Gideões de rodilhas. E eu estou pedindo a Deus sete mil Gideões de joelhos. Estou seguro que Jesus Cristo vai fazer eu estou com a convicção plena de que Jesus Cristo vai fazer isso lá. Sin embargo, não é dinheiro precisamente que nós precisamos mais. Não é dinheiro que nós precisamos mais. Não são coisas materiais que nós precisamos. Não são coisas materiais que nós precisamos lá. Apesar de que somos um país pobre sem nada, nada. Apesar de que somos um país pobre sem nada, nada mesmo. E o mais que nós precisamos é a oração. O que mais nós necessitamos é a oração de vocês. Queremos assegurar-nos que toda essa população que está aqui agora reunida eu quero ter a segurança que todos vocês que estão congregados aqui agora se comprometam para orar para Haiti. E se comprometam comigo para orar pelo Haiti. E é um país que está submergido em la bruxaria. É um país que está afundado, submergido na bruxaria. E quando entrei aqui ayer e quando ontem eu entrei neste lugar o Senhor me ministrou ao ver a bandeira de Haiti e o Senhor ministrou meu coração quando eu vi a bandeira do Haiti e o Senhor me disse que eu vou levantar a tua nação. E o Senhor me disse eu vou levantar a tua nação.